Boa noite. Boa noite. Pela primeira vez o governo federal entrega orçamento com previsão de déficit. Expectativa é que gastos em 2016 sejam 30 bilhões de reais superiores à receita. Líderes da oposição dizem que a proposta é uma irresponsabilidade fiscal. José Dirceu fica em silêncio na CPI da Petrobras e na Polícia Federal. Comerciantes protestam contra a concessão da área da Feira da Madrugada. Criados há dois anos, conselhos participativos canalizam reivindicações de paulistanos. Comerciantes fizeram um ato contra a concessão da área onde funciona a Feira da Madrugada no Brás, na região central de São Paulo. Uma manhã diferente na Feira da Madrugada no Brás. Muitos boxes fechados e no lugar dos ônibus, com sacoleiros, um carro de som. Os comerciantes organizaram uma passeata que fechou a Avenida do Estado e seguiu por ruas no centro da cidade e do comércio popular. Tudo foi acompanhado pela polícia militar e o trânsito ficou complicado por onde a manifestação passou. O destino final foi a Prefeitura de São Paulo, onde uma comissão foi recebida. Os comerciantes da Feira da Madrugada são contra a licitação que vai passar para a iniciativa privada, a concessão da área onde fica a feira. O processo para a escolha da empresa está avançado. O resultado deve ser divulgado até o fim de setembro. Pela licitação lançada em julho, o chamado circuito de compras vai incluir a revitalização de áreas do Brás, 25 de março, Santa Efigênia e Sé. No local onde hoje está a Feira da Madrugada está prevista a construção de um shopping. A concessionária poderá administrar a área por 35 anos e, segundo a Prefeitura, será obrigada a manter os cerca de 2.500 comerciantes que já estão cadastrados. Mas eles reclamam de falta de diálogo. O que nós estamos pedindo é exatamente isso. Paralise essa licitação, vamos conversar, vamos sentar, vamos discutir o melhor caminho para o comércio popular. Luciano, que é comerciante da feira há mais de 10 anos, diz que todos têm que pagar uma taxa de R$ 910,00 por causa da reforma que foi feita em 2013, que serviu para adequar à área as normas de segurança, de combate a incêndio e acessibilidade. E agora não entende por que tudo será reformado de novo. Nós somos contra a licitação porque o valor que o prefeito está passando na Feira da Madrugada, nós, trabalhadores que construímos um fundo de comércio, temos condições de pagar também. O valor de R$ 5 milhões por ano de aluguel, nós pagamos muito mais. Em nota, a Prefeitura esclareceu que o terreno onde fica a Feira da Madrugada pertence à União e que o lance mínimo para a concessão vai ser de R$ 20 milhões. Segundo Ailton Oliveira, o presidente da Federação do Comércio Popular, na próxima terça-feira vai haver uma reunião para discutir o assunto. Moradores de um terreno no Jardim Clímax, na Zona Sul de São Paulo, queimaram os barracos em protesto contra a reintegração de posse. A manifestação começou às sete horas e acabou por volta das nove e meia da manhã, quando a área foi totalmente desocupada. A fumaça provocada pelo incêndio nos barracos podia ser vista de longe. O terreno foi invadido há três anos por cerca de 530 famílias. A manifestação bloqueou uma rua do bairro e algumas linhas de ônibus tiveram o trajeto desviado. Apesar do protesto, a maioria dos moradores deixou a área de forma pacífica. Cerca de 180 policiais acompanharam a reintegração de posse. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a Justiça determinou a desocupação atendendo a um pedido dos donos do terreno. A área deve receber um empreendimento imobiliário. Segundo o jornal inglês The Guardian, a Rolls-Royce irá colaborar com as investigações sobre desvios e corrupção em contratos da Petrobras. Em fevereiro, a empresa foi citada na Operação Lava Jato pelo ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco. Em depoimento, Barusco admitiu ter recebido 200 mil dólares em propina para garantir o fornecimento de turbinas de geração de energia para plataformas de petróleo num contrato de 100 milhões de dólares. A Rolls-Royce é investigada no Reino Unido por suspeita de corrupção também na Ásia. A CPI da Petrobras vai a Curitiba, mas o ex-ministro José Dirceu fica em silêncio. Condenado no mensalão petista e suspeito de corrupção no esquema criminoso na Petrobras, José Dirceu seguiu a orientação dos advogados e disse que não responderia a nenhuma pergunta dos deputados. Segundo a orientação do meu advogado, permaneceria em silêncio. O presidente da comissão, deputado Hugo Mota, tentou ouvir José Dirceu a portas fechadas, mas ele disse que não falaria e foi dispensado. José Dirceu está preso preventivamente desde o último dia 3. Ele é suspeito de receber propina por meio de falsas consultorias prestadas a empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato. O ex-ministro nega e diz que os serviços foram efetivamente prestados. Além de José Dirceu, também se recusaram a falar a CPI da Petrobras, o presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques Azevedo, o diretor da construtora, Elton Negrão, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Zelada, e João Antônio Bernardi, funcionário de uma empresa italiana contratada pela estatal. Segundo o Ministério Público, a empresa era usada para lavar dinheiro e pagar propina ao ex-diretor de serviços, Renato Duque, ligado ao PT. Os deputados da CPI continuam em Curitiba para tentar ouvir outros investigados na Operação Lava Jato. José Dirceu também ficou em silêncio durante o depoimento dele na Polícia Federal hoje à tarde. O advogado dele, Roberto Podival, disse que ainda não teve acesso ao inquérito completo. A defesa do ex-ministro protocolou um pedido à Justiça para que ele seja transferido para o Complexo Médico Penal na região metropolitana de Curitiba. Atualmente, Dirceu está preso na carceragem da Superintendência da Polícia Federal. O vice-presidente da República, Michel Temer, disse hoje aqui em São Paulo que o orçamento da União para 2016 com déficit é sinal de transparência nas contas e que não há nenhuma maquiagem nos números. Diante de uma plateia de empresários, o vice-presidente Michel Temer disse que a postura transparente por parte do governo justifica a proposta de orçamento na qual a despesa é maior que a receita. A notícia que hoje está estampada nos jornais do orçamento com déficit é uma coisa extremamente preocupante. Por que é que o orçamento registrou o déficit? Primeiro, para registrar a transparência absoluta das questões orçamentárias, ou seja, não há maquiagem nas contas. Durante o evento sobre gestão pública promovido pela revista Exame, o vice-presidente criticou a proposta de ressuscitar a CPMF. O governo acabou voltando atrás depois da repercussão negativa da ideia. O vice-presidente disse ainda que aquela ideia inicial de rachar o prejuízo tem mudado. Temer avalia que ainda há espaço para cortar gastos, mas não para aumentar impostos. Se pretendeu, os senhores sabem, ainda nesta semana, reinstituir um antigo tributo, maculado já no passado, que é a contribuição provisória de movimentação financeira. Se nós tivéssemos coberto o déficit com a hipótese da CPMF no orçamento, nós possivelmente teríamos uma derrota na CPMF, portanto uma derrota política, e, em consequência, uma derrota econômica, porque o déficit, tendo em vista a inexistência do tributo, se ressaltaria, um déficit de 30 bilhões de reais. Temer, que na semana passada deixou o dia a dia da articulação política do governo com o Congresso, voltou a defender a união de todos os setores da sociedade para encontrar uma solução para as crises política e econômica. Posição compactuada pelo ministro da Justiça, que também participou do fórum. José Eduardo Cardoso disse que as divergências devem ser deixadas para o momento da disputa eleitoral. E aí é democrático e legítimo que se faça. Mas agora, eu acho que em defesa do país, em defesa do interesse público, em defesa do nosso desenvolvimento, é necessário que juntos construamos uma política e uma alternativa. Acho que isso é o correto. A oposição criticou o déficit orçamentário. O presidente do PSDB, o senador Aécio Neves, disse que a proposta terá consequências preocupantes e pode resultar no rebaixamento da nota de crédito do Brasil. O líder do DEM na Câmara, o deputado Mendonça Filho, classificou a situação como a consagração de um desastre econômico causado por uma irresponsabilidade fiscal que foi praticada com fins eleitorais. O presidente do PPS, o deputado Roberto Freire, quer que o Congresso devolva o projeto. Segundo ele, a presidente Dilma Rousseff não cumpre a lei de responsabilidade fiscal que obriga o envio de um orçamento equilibrado. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o impacto político do déficit no orçamento para o ano que vem. Ao enviar ao Congresso um orçamento para 2016 com um buraco de 30,5 bilhões de reais, Dilma Rousseff se autoconcedeu um atestado de incompetência. Já se sabia que Dilma passara os últimos seis anos acelerando irresponsavelmente os gastos públicos e negligenciando o combate à inflação. Mas a entrega ao Congresso deste orçamento que já nasce deficitário é a prova material de que, sob Dilma, o governo fez o pior, o melhor que pôde. O governo alega agora que preferiu ser realista, apresentar dados realistas, do que falsear o orçamento. Isso é conversa mole. Se pudesse maquiar o orçamento, o governo teria maquiado. Não fez isso porque já responde por maquiagens anteriores no Tribunal de Contas da União. Iria se complicar ainda mais. Na semana passada, o governo tentou retirar dos bolsos do contribuinte algo como 80 bilhões de reais por meio da ressurreição da CPNF. Não colou. E Dilma Rousseff prefere agora transferir ao Legislativo uma atribuição que é do Executivo, de apresentar um orçamento minimamente equilibrado com previsões de receitas e despesas. O governo fala agora em reformas estruturais, em melhoria dos gastos públicos. Tudo isso é muito lindo, mas no curto prazo só há duas formas de resolver o problema. Ou cortam-se as despesas ou elevam-se os tributos. Aconselha-se que você segure a sua carteira. Vão tentar mexer nela. A guerra vai ser grande, está começando agora, e vai se transferir para a arena do Congresso Nacional. O problema de Dilma é que ela não tem apenas o déficit fiscal. Ela tem também um déficit de credibilidade. Dilma talvez tivesse dificuldades hoje de vender um carro usado. Quem vai querer dar mais dinheiro a um governo que passou os últimos seis anos e só agora descobre que toda ideologia depende de um orçamento? Boa noite. O PSC anunciou que o deputado federal, pastor Marco Feliciano, vai ser candidato à Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Feliciano tem se destacado por suas posições conservadoras sobre os homossexuais e o casamento de pessoas do mesmo sexo. Além de Feliciano, a lista de pré-candidatos inclui o atual prefeito Fernando Haddad, do PT, Marta Suplicy, do PMDB, Celso Russomano, do PRB e José Luiz da Atena, que saiu do PT e ainda está sem partido. No PSDB, há quatro pretendentes por enquanto. Andréa Matarazzo, Bruno Covas, Ricardo Trípoli e João Dória Júnior. Moradores do Jardim Helena, na Zona Leste de São Paulo, reclamam que a falta de água no bairro tem se intensificado nos últimos dois meses. A região é abastecida pelo sistema Auto-Tietê, que opera com apenas 13,8% da capacidade. O tempero é o mesmo. O que mudou é que agora a dona Lúcia usa água armazenada em baldes para fazer o almoço. Ela mora no Jardim Helena, na Zona Leste de São Paulo. Ela costuma acabar entre 11h30 e meio-dia. Depois vai voltar só lá para meia-noite. Para lavar a louça é na base da canequinha. No banheiro, o mesmo esquema. A descarga é com água do galão. A família tem uma caixa de 500 litros, só que essa água fica reservada para o consumo e para tomar banho. Minhas noras, quando acaba a água da caixa delas, aí elas vêm tudo para cá, tomar banho ou pegar de baldinho para fazer a comida delas também. Um ajuda o outro. Agora é exatamente meio-dia. Nós estamos na residência de uma outra família, que é a casa da dona Fátima, aqui no Jardim Helena. Deu esse horário, né, dona Fátima? Já nenhuma gota mais na torneira aqui da cozinha. E a família tem que armazenar água nessas garrafas para poder consumir. Como é que é essa situação, dona Fátima? Essa situação está difícil, né, porque se eu ficar mais tarde um pouquinho deitada, eu tenho que levantar todos os dias cedo, para arrumar um pouquinho de água nas garrafas, para lavar a roupa nas carreiras. Tem dia que dá tempo, tem dia que não dá. Eu tenho que fazer comida para ficar comendo um arroz três, quatro dias na geladeira, porque não tem água para fazer. O feijão também é a mesma coisa. Os vizinhos reclamam que em janeiro a falta d'água tinha diminuído, mas que voltou há dois meses. E as contas não param de chegar para pagar. Porque se faltasse água e não viesse conta para pagar, estava muito bom. Mas as contas vêm. E vem alta, ainda vem alta. Em nota, a Sabesp informa que na central de atendimento da empresa não foram registradas reclamações sobre a interrupção no fornecimento de água no Jardim Helena. E destaca que para minimizar os efeitos da gestão da pressão, é necessário que os imóveis possuam caixas d'água adequadas e capazes de suprir a demanda diária de 24 horas de consumo dos moradores. E o calorão do inverno está surpreendendo os paulistanos. A semana começou muito quente e hoje foi registrada a temperatura mais alta da estação, quase 32 graus, 31,8. Não tínhamos um dia tão quente assim desde fevereiro, quando ainda era verão. Vamos ver se esse calorão continua amanhã com Mariana Armentano. O calorão vai continuar intenso em quase todo o Brasil. Apenas a região sul terá um dia mais fresquinho. Isso porque uma frente fria avança pela costa do país, provocando chuvas que podem ser moderadas entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, e mais fracas no leste paulista e fluminense. No litoral nordestino, chove de forma mais intensa entre a Bahia e Pernambuco, e no norte do país, entre o Acre e o Oeste do Amazonas. Nas outras áreas do país, tempo firme e calorão de até 39 graus em Palmas e de 40 em Cuiabá. Aqui em São Paulo, a frente fria que passa pela costa não influencia o tempo no interior. E o calor continua intenso, já que na faixa leste os ventos mudam de direção, provocando aumento da nebulosidade e chuva fraca e isolada durante a noite. Mesmo assim, a máxima ainda vai aos 30 graus em São José dos Campos, em Campinas e também em Caraguatatuba. Na grande São Paulo, o calor diminui um pouquinho em relação a hoje, mas ainda assim teremos um dia bem quente. Amanhã, mínima de 14, máxima na casa dos 28 graus. Na quarta, muda tudo. Tempo nublado e temperaturas entre 12 e 22. Na quinta, volta a esquentar e a máxima prevista é de 28 graus com tempo firme. Pela segunda vez em menos de um ano, o governador Geraldo Alckmin atrasou a entrega do trem que liga São Paulo ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Quando lançou o projeto, o governador tucano prometeu que o trem estaria funcionando na Copa de 2014. Depois mudou a data para 2016. Agora, os passageiros vão ter que esperar mais dois anos. A nova data prometida é o começo de 2018. A linha 13 Jade vai ter 12 quilômetros de extensão com três estações e deve ser usada por 120 mil passageiros por dia. A obra vai custar 2 bilhões e 100 milhões de reais. Terminam na sexta-feira as inscrições para os conselhos participativos municipais. São 1.162 vagas. A eleição será em dezembro. Na região da Brasilândia, na zona norte da capital paulista, vivem cerca de 400 mil pessoas. E como em muitas localidades, aqui o que não faltam são problemas. Demandas que vão desde a construção de áreas de lazer e esporte para os moradores até uma simples coleta de lixo mais eficiente. Situações que são sempre apresentadas pelos membros do conselho participativo, a prefeitura. Nós somos o elo, né? Fomos eleitos para isso, representar principalmente as comunidades, levar para o poder público o que está faltando nessas regiões. Marcos é um dos 40 conselheiros escolhidos para buscar melhorias no bairro. Acho que melhorou, pelo menos o conselho, ele trouxe um ganho para os bairros também? Trouxe um ganho e ainda por cima trouxe as portas abertas do serviço municipal quando se apresenta e se diz o porquê está lá. Os conselhos participativos são uma forma da sociedade civil ajudar nas decisões da prefeitura. Eles foram criados em 2013 e são formados por pessoas escolhidas pela comunidade por meio do voto direto e secreto. E é facultativo. O morador pode se candidatar uma única vez e no distrito onde reside. Tem que ter mais de 18 anos e não pode estar exercendo um mandato parlamentar ou ter um cargo comissionado no poder público. E este ano tem uma novidade. As mulheres vão poder ocupar pelo menos 50% das vagas. Os conselheiros não recebem salário. Alexandra é conselheira participativa na região da Lapa. Diz que é preciso dedicação ao trabalho voluntário. Você, enquanto conselheiro, você tem que dispor do seu tempo útil com a família, com o trabalho, para se dedicar ao conselho. Então, é difícil as pessoas encaixarem isso. E também participar. Quando você entra na participação, participar uma vez por mês, numa reunião de duas horas, você também não vai resolver muita coisa. Paulo é conselheiro na mesma região. Diz que desde o início, o grupo tenta conseguir que o Hospital Sorocabana volte a ter leitos para atender os pacientes do SUS. Ele é um defensor dos conselhos participativos, mas acredita que é preciso mais empenho do poder público para sanar os problemas. Nós queríamos que isso fosse muito mais rápido, muito mais efetivo, porque a população cobra. Não é uma demanda de uma semana, é uma demanda de 10 anos, 15 anos. É uma necessidade antiga. Para se candidatar, basta procurar a subprefeitura do bairro com título de eleitor e um documento com foto. O governo federal entregou o orçamento de 2016 ao Congresso Nacional e, pela primeira vez na história, a previsão, já sabemos, é de déficit. Antes de entregar o orçamento, a presidente Dilma Rousseff reuniu a equipe de coordenação política. No final da tarde, os ministros Nelson Barbosa, do Planejamento, e também Joaquim Levi, da Fazenda, deram uma entrevista coletiva. Segundo Nelson Barbosa, o déficit para o ano que vem será de 30 bilhões e meio de reais, o que equivale a 0,5% do produto interno bruto. Devido a esse cenário de receita, e mesmo depois de um esforço de contenção do crescimento do gasto obrigatório e do gasto discricionário, não foi possível atingir a meta inicialmente proposta para o ano que vem, que era uma meta de resultado primário do governo federal de cerca de 34 bilhões de reais. A previsão de crescimento econômico do país é de 0,2% em 2016. A inflação estimada é de 5,4% e o salário mínimo previsto é de R$ 865,50. Atualmente, são R$ 788. Esse é um déficit primário que pode ser eliminado, ele pode ser resolvido de diversas formas, mas nós estamos no estágio que essas ações envolvem medidas legais, envolvem projetos de lei, envolvem projetos de emenda constitucional, envolvem medidas que precisam ser construídas com o diálogo, com a sociedade e com o Congresso Nacional. Nosso objetivo é construir propostas para enviar ao Congresso Nacional até o final desse ano, de modo que a gente possa ter um programa fiscal de longo prazo que controle o crescimento do gasto obrigatório da União. E é com esse controle que vai ser possível recuperar e garantir a estabilidade fiscal no Brasil. No sábado à noite, o Planalto já havia anunciado que desistiu momentaneamente de recriar a CPMF, o chamado Imposto do Cheque, aplicado sobre transações bancárias. Se fosse recriado, o tributo arrecadaria cerca de R$ 80 bilhões a mais em 2016. A proposta de orçamento para 2016 deve ser analisada no Congresso Nacional até dezembro. O dólar começou a semana cotado a R$ 3,62. Durante o dia, a moeda chegou a ser negociada a R$ 3,68, mas depois recuou. Em agosto, a moeda americana acumula alta de 5,91%. No ano, esse índice é de mais de 36%. E a Bovespa fechou o dia em queda de 1,12%. Em agosto, a Bolsa de São Paulo caiu 8,33%, a maior perda mensal deste ano. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. As projeções para a economia cada vez mais pessimistas devem piorar ainda mais com essa proposta orçamentária para o próximo ano, que, como nós vimos, já prevê as contas no vermelho com um rombo de R$ 30,5 bilhões. O fato de o governo ter jogado a toalha em relação ao ajuste fiscal aumenta muito o risco de rebaixamento do país por parte das agências internacionais. E foi essa possibilidade que fez o mercado brasileiro ter um fechamento de mês ainda mais negativo. O dia foi de muito nervosismo. Em vez do superávit previsto para o ano que vem, de cerca de R$ 34 bilhões, devemos ter um déficit de 0,5% do PIB, incluindo mais aumento de carga tributária. E a redução da meta deste ano para apenas 0,15% do PIB, que também não vai ser cumprida, já pegou muito mal. O governo fala agora em transparência. Pode até ser. Está admitindo que não consegue gerar saldo nas contas públicas. Tem até justificativas, como a recessão, as mudanças em propostas apresentadas ao Congresso, que poderiam ter garantido maior economia ou aumento de receita. Resta ver se as agências terão paciência com a situação concreta que está sendo apresentada, que é a incapacidade, principalmente política, de o governo encaminhar propostas e ações que possam, de fato, colocar as finanças e a economia em uma trajetória mais favorável. Temos uma enxurrada quase contínua de dados ruins. O que se imaginava era um ajuste eficiente, rápido, que abrisse espaço para a retomada do crescimento ainda este ano. Ilusão total. O Brasil está retrocedendo em conquistas importantes, com uma crise que pode ser a pior em 85 anos. E desarranjo forte das finanças públicas. Hoje, o relatório semanal Focus, que traz as projeções de economistas do mercado e de consultorias para os principais indicadores, mostrou que a expectativa de uma retração da economia de 2,26% este ano e de 0,4% em 2016. A proposta orçamentária do governo traz previsões até parecidas, só que menos ruins. O governo ainda prevê uma expansão de 0,2% no ano que vem, o que parece muito improvável e pode comprometer o que ele espera em termos de receita. Para a inflação, o mercado projeta 9,28% agora e 5,51% em 2016. Quanto à evolução da economia, como eu disse, as projeções ainda devem piorar. Mesmo sem o rebaixamento, não se vê qualquer estratégia mais consistente para assegurar a volta do crescimento. Tudo parece muito carta de intenção e o governo se apega em alguns poucos dados melhores para reforçar o discurso que tudo vai dar certo. Levi pegou o velho cacoete. Teríamos de ter um governo forte para levar adiante tudo o que deveria ser feito para colocar a casa em ordem. Certamente não é o caso. Temos é um governo fraco que tenta tirar o país da enrascada que ele mesmo armou, mas sem muita habilidade para isso. O cenário é de muitas incertezas. Eu volto na quinta. Até lá. Em meio à polêmica sobre o plano de proibir o tráfego de veículos motorizados todos os domingos na Avenida Paulista, a Prefeitura estuda criar outras ruas de lazer nos fins de semana. Algumas vias da cidade já fecham nesses dias e outras se preparam para a ampliação dessa restrição aos carros e motos. Essa turminha aí conta os dias para chegar domingo. É que neste dia, o asfalto é todo deles. É mais divertido porque se a gente for jogar lá, a gente tem risco de morrer. Porque tem carro na rua. É. O trecho exclusivo para lazer fica na rua Guaianazes, no centro de São Paulo. Carro aqui, entre as ruas Aurora e Vitória, é proibido. Bom para passear tranquilo com a família e os cachorros. Tem opção aqui no centro, né? Ou vai no minhocão ou não tem outro lugar. O Gilmar se lembra bem de como era antes. Uma quantidade enorme de lixo na rua. Nessa frente todinha aqui, um monte de moradores de rua consumindo droga e tal e tudo mais. Uma gritaria absurda e hoje uma paz, uma tranquilidade. Parece que você tem certos horários. A impressão que você tem é de estar dormindo em um bairro e não no centro. Outra rua que é fechada aos domingos é aqui, a Santa Mafalda, na Vila Matilde, na zona leste de São Paulo. A rua também vira uma quadra e o mais legal é que os adultos também entram na brincadeira. Uma simples corda faz a alegria da garotada e tem até cesta de basquete improvisada na calçada. Faz muita cesta? É, faz. O horário do fechamento é das nove da manhã às cinco da tarde. E se depender deles, é o dia todo jogando. A gente está aqui há duas horas brincando. Não cansa, não? Não, a gente bebe água, a gente volta, joga vôlei, basquete, futebol, bobinho, várias coisas. As crianças precisam disso, brincadeira de rua, sabe? Essas coisas que a maioria não tem mais, né? É só computador, videogame. O projeto Ruas de Lazer da Prefeitura foi criado em 1996. O assunto voltou à tona e tem gerado polêmica após o recente fechamento da Avenida Paulista e a possibilidade disso acontecer todo domingo. O prefeito, Fernando Haddad, pediu para cada uma das 32 subprefeituras indicar uma via para ser fechada aos domingos. Uma delas é a Rua dos Patriotas, no Ipiranga. A ideia é ampliar o trecho que já é fechado aos domingos para pedestres na altura do Parque da Independência. Mas, por aqui, as opiniões se dividem. Pode complicar bastante. É, porque eu acho que vai ficar mais apertado, né? Primeira vez que eu estou vindo aqui num parque e gostei, sempre acho que vai ser bacana. A gente já tem que desviar aqui, né? Então, um pedaço a mais, outro a menos. Um pedaço a mais, outro a menos. Não vai mais demitir 1.500 trabalhadores, como anunciou no começo de agosto. Houve acordo entre os metalúrgicos e a empresa e a greve dos funcionários de São Bernardo também foi suspensa. A fábrica aderiu ao programa de proteção ao emprego e acertou a redução da jornada e dos salários. A jornada vai ser reduzida em 20% durante nove meses. E os 10 mil trabalhadores da Mercedes vão ter uma redução salarial de 10%. O Fundo de Amparo ao Trabalhador paga a diferença de 10% dos salários. Esse acordo vale por um ano. As perspectivas de futuro diante dos números da economia na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para falar sobre as sucessivas quedas do PIB nacional, entrevista o economista e consultor Antônio Corrêa de Lacerda, coordenador do programa de estudos pós-graduados em economia política da PUC de São Paulo. Obrigada, professor. Boa noite. Nesse momento que não é fácil, o Brasil em recessão. Essa situação que é ruim, é uma situação de momento ou é uma situação ruim que vai se estender de fato até o fim do ano que vem? Não, ela é pontual e ela vai depender das medidas que forem tomadas. Por exemplo, o ajuste fiscal em curso com elevação da taxa de juros agravou um quadro recessivo que já se vislombrava no ano passado. Então, no ano passado, em 2014, a economia ficou estagnada e já era de se esperar um nível de atividade muito baixo esse ano. Aí, a estratégia do governo foi cortar gastos, tentar fazer o ajuste fiscal, mas em paralelo elevar bastante as taxas de juros. Então, esse ano, nós vamos pagar mais de 500 bilhões de reais somente com o pagamento de juros, que é uns 250 bilhões a mais do que foi pago no ano passado. Então, todo o esforço fiscal que vier a ser feito será consumido pela elevação da taxa de juros e será, inclusive, insuficiente. Mas o senhor está colocando no futuro, então quer dizer que a coisa vai se arrastar. Isso. Então, vai depender das medidas que o próprio governo tomar, da retomada da confiança. Agora, a gente sabe que a economia é um grande transatlântico, que toda a mudança de rumo é muito lenta. O que significa que a gente ainda vai ter alguns trimestres pela frente de recessão e mesmo de pouco desempenho, como provavelmente vai ser o melhor cenário para 2016. Bom, eu vejo que o senhor, eu não sei se eu uso a expressão cauteloso ou comedido na análise, porque já vi vários analistas dizendo que nós não chegamos ainda ao fundo do poço, que muito mais demissões, muito mais queda de consumo nós temos pela frente. Como é que o senhor vê? Isso, Mariela, ele deu um potencial. Nós acabamos de ver aqui a notícia de uma empresa de São Bernardo, fabricante de veículos, que evitou a demissão de 1.500 funcionários mediante a adoção de um programa específico. Então, acho que vai depender muito da habilidade do próprio governo, da postura dos empresários, dos trabalhadores, para amenizar esses efeitos. Agora, eu espero que o mais rapidamente possível a gente comece a baixar a taxa de juros, porque essa inflação que está aí é uma inflação pontual, o ano que vem ela já cai. E se você permanecer muito tempo com a taxa de juros elevada e com o ajuste fiscal em curso, isso vai prorrogar a recessão. Nós temos que encurtá-la o máximo possível. Agora, o senhor usou uma expressão interessante, a habilidade do governo. Vamos falar disso. Hoje foi um dia de muito debate no Congresso Nacional, em função do envio do orçamento para 2016, exibindo o déficit das contas públicas. Então, está aquele bate-boca danado, de quem está entendendo, como o próprio vice-presidente Michel Temer, que isso é ótimo, porque exibe com transparência a situação real, não tapa o sol com a peneira. Por outro lado, principalmente na oposição, estão dizendo que isso já é uma afronta à lei de responsabilidade fiscal. Eu quero ouvir a sua opinião. Confessar, a priori, antes que vai ter um rombo no ano que vem, é confissão de que está desrespeitando uma lei de controle do gasto público? Eu não vejo assim, porque, na verdade, tem os dois lados que você muito bem lembrou, quer dizer, por um lado, mostra o realismo, porque essa é a situação que temos hoje. Agora, o governo tem uma pequena margem, cerca de 10% do orçamento, que ele consegue manejar. Isso porque 90% são vínculos, que são transferências... Comprometidos já. Comprometidos. São transferências que estão estabelecidas na legislação. E sobre esses 10%, ele tem alguma área de manejo, o que pode, ele pode efetivamente transformar esse orçamento, que é uma previsão, em uma situação um pouco mais favorável. Outro aspecto importante, é muito difícil você fazer um ajuste de contas públicas com a economia em recessão. Então, quanto antes saímos da recessão, mais fácil ficará o ajuste nas contas públicas. Agora, o senhor falou em habilidade. A indicação, então, é essa. Houve habilidade na exposição do déficit, principalmente por estarmos em recessão, que efeito isso pode ter sobre os investimentos, sobre o ânimo dos empresários. Se o que se pede é o fim do pessimismo, aumento da confiança, puxa, diante de um rombo de 30 bi, ser otimista é como? Foi hábil essa iniciativa? Foi inteligente? Bom, coordenação e habilidade, digamos, que não são duas particularidades do governo, que é claramente o próprio anúncio da volta mal fadada e já abortada da CPMF demonstrou muito isso. Sequer o vice-presidente estava inteirado do assunto, não houve nenhum tipo de negociação. Então, é preciso que haja avanço nesse tipo de medida, porque a economia, como você muito bem delineava, não vive só de fatos concretos, vive de expectativas, de percepções. Então, é preciso para que haja uma retomada da confiança, para que os empresários voltem a conduzir as suas atividades, evitem demissões. E o consumidor voltar a consumir também esse grau de confiança. Porque nós podemos lembrar o seguinte, que na medida em que aumenta o desemprego, cada desempregado a mais é um consumidor a menos. E a pessoa que vê o seu vizinho sendo demitido, ela fica mais cautelosa, porque ela diz, será que isso vai chegar até mim? Então, ela não assume novos compromissos, prestações, etc. E a economia sofre um baque muito grande. Então, é preciso que você, minimamente, com as medidas, tanto no âmbito bacro, como no âmbito das negociações, tem que ser feita setor a setor, você amenize esse impacto, para que as pessoas se sintam mais confiantes em conduzir a sua vida em termos normais. Agora, para o resgate dessa confiança, amenizar esse impacto, isso depende exatamente do quê? Do controle nas relações políticas, para o fim da crise política, ou de medidas pontuais no ajuste da economia? Bom, eu vejo que é o seguinte, primeiro há uma falta de coordenação muito grande no conjunto das políticas macroeconômicas, e também o governo se comunica muito mal. Se ele conseguir conduzir um processo um pouco mais coordenado, e com uma comunicação mais clara, isso vai ajudar bastante. Além do que, é preciso repensar o conjunto das medidas que estão sendo adotadas. Por exemplo, eu citava ali a questão dos juros, a restrição do crédito, tudo isso tem um impacto muito significativo sobre o nível de atividade, e acaba dificultando o próprio ajuste fiscal. Então, nós precisamos fazer dessa fase uma fase de ajuste, uma fase... Nós precisamos, é plural da modéstia. O senhor está se referindo ao governo? Precisa, é isso? A política da presidente Dilma? É, eu acho que é o governo, mas não só isso, né? Porque você tem o legislativo, tem o judiciário, tem o papel da própria sociedade, com os trabalhadores e os empresários, as entidades representativas da sociedade. Então, é o momento de se articular, a palavra é desgastada, mas a verdade é que você precisa de um novo pacto, né? Envolvendo todos os agentes, porque na crise todos perdem. Aliás, o único que ganha é o especulador na crise, né? Porque ele não se dá o luxo de correr risco, de investir na produção, e é muito beneficiado com essas taxas de juros excessivamente elevadas, e a grande volatilidade que há no mercado. Então, tirando esses, todos os demais perdem. Então, quanto antes a gente sair dessa crise, melhor. Muito obrigada, professor. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. Paciência é um dos requisitos fundamentais para ser um calígrafo. E essa antiga profissão tem atraído cada vez mais jovens aqui em São Paulo. É no escuro da madrugada que o Diogo, de 24 anos, gosta de trabalhar. Ele é diretor de arte em uma agência de publicidade, mas gosta mesmo é das letras. Quando chega do trabalho, espalha as tintas pela mesa e pratica essa arte, conhecida há milhares de anos. Hoje, ganha dinheiro com ela. Eu pego sempre a frila para fazer relacionado à caligrafia. O meu objetivo um dia é trabalhar somente com caligrafia. Por enquanto, não tenho esse suporte. Esse objetivo, o Guilherme já alcançou. Hoje, com 31 anos, ele é calígrafo a sete. Dá uma olhada nos trabalhos que ele faz. E engana-se quem pensa que a letra dele sempre foi um capricho. Definitivamente não. Quando eu estou fazendo a caligrafia, eu considero como um desenho. Eu estou desenhando a letra. Quando eu estou escrevendo, é diferente. É a minha letra natural, é a minha mão natural. E eu desencano de tudo, das regras. Tem que ter paciência, porque não adianta ter pressa. Demora para aprender, demora para dominar. Mas não é difícil. Eles não são os únicos jovens que estão nesse ramo. A procura por cursos de especialização cresceu muito nos últimos anos, segundo as escolas, principalmente para o público mais jovem. E a responsável é a tecnologia. Em plena era digital, em que quase toda a informação que recebemos vem das telas e as pessoas escrevem com o polegar, esses novos profissionais estão investindo na escrita à mão para trazer ao público a exclusividade. Com o computador, se você vai usar uma fonte, milhões de pessoas podem usar a mesma fonte que você. E isso não tem nada de original, nada de exclusivo. Agora, quando você escreve, quando eu escrevo, mesmo que seja a mesma letra, vai sair diferente. Porque é pessoal, é personalizado. É nessa criatividade dos calígrafos que o mercado está de olho. Ou seja, não é só de convites de casamento que eles vivem, não. Fazem logotipos e até capas de CD. A Lígia que o diga, ela é formada em moda e trabalhava com estampas de roupas. Hoje, autônoma, vive só da pena e da tinta. Já fez trabalhos até para revistas. Não é que a caligrafia nunca existiu, ela nunca parou. E motiva a minha alma. Eu não tenho outra explicação, sabe? É o que me faz feliz. Morreu ontem de causas naturais o general José Luiz Jaburandi Jr., que comandava a missão da ONU no Haiti. O militar de 57 anos passou mal durante um voo comercial entre Miami e Manaus. De acordo com o exército, o general sofreu um mal súbito. A principal hipótese é a de que ele tenha sofrido um infarto fulminante. Jaburandi faleceu ainda no avião que retornou para os Estados Unidos. Ainda não foi definida a data de liberação do corpo do general. Em nota, a presidente Dilma Rousseff expressou pesar pelo falecimento do general José Luiz Jaburandi Jr. E você vai ver a seguir. A União Europeia procura soluções para a crise dos imigrantes que só aumenta. E os protestos violentos na Ucrânia. Tiros foram disparados e granadas lançadas em frente ao parlamento do país. Um soldado morreu e dezenas de pessoas ficaram feridas. Então deixa eu entender. Quer dizer que a gente vai participar das decisões que vão definir as prioridades do Brasil nos próximos anos? Isso é a partir daí que surgem as políticas públicas que vão ser adotadas pelo país. Ah, legal! Melhor ainda é saber que a gente vai ter voz nessas decisões. Tá, mas como é que tanta gente vai conseguir falar com o governo federal ao mesmo tempo? Tá aqui, ó, no site dialogo.golp.br. Lá todos os brasileiros vão poder votar nas medidas que acreditam mais, tirar dúvidas e o melhor, sugerir novas ideias para o Brasil avançar. Saúde, educação, segurança, combate à corrupção, cultura, tudo isso e muito mais é poder ser sugerido e discutido no site. O brasileiro quer falar e o governo federal quer escutar. O país fica melhor quando você participa. Dialogue a Brasil. Você fala, o governo federal escuta e o Brasil avança. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de seis meses. amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. O governo federal lançou o Plano Safra. São mais de 216 bilhões de reais para apoiar a agricultura familiar e empresarial. O maior investimento da história do agronegócio brasileiro é mais desenvolvimento para o agricultor familiar, para o médio e para o grande produtor. Para as cooperativas e para a comunidade e para a comunidade também. O Banco do Brasil é o maior financiador dos recursos do Plano Safra, porque é o Banco do Brasil. Você já ouviu falar na lei de zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe. Uma Cidade Melhor também passa pelas suas mãos. Sérgio acaba de comer a melhor torta de palmito da sua vida. Sérgio mora em São Paulo e veio pelo metrô da linha 4 Amarela. Já o palmito demorou mais para chegar. Foram 400 quilômetros com o seu domingos o motorista do caminhão. Eles vieram pela rodovia Presidente Dutra até chegarem às mãos da Ana, chefe do restaurante. Diferente do Sérgio que veio de metrô, a Ana pegou a rodovia dos bandeirantes e logo estava com as mãos na massa, ou melhor, na farinha. Farinha que veio com o Zeca, motorista de outro caminhão. O Zeca pega cedinho a Castelo Branco porque se ele atrasasse, a Ana não teria farinha, o palmito não teria massa, o Sérgio não teria comido a melhor torta de palmito da sua vida e a torta ficaria assim. É para facilitar a vida do Sérgio, do Seu Domingos, da Ana, do Zeca e a sua que o Grupo CCR trabalha. Cuidando de rodovias, metrôs, barcas e aeroportos para que todos tenham as melhores tortas e os melhores momentos de suas vidas. CCR. É por aqui que a gente chega lá. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Michele Janela. Tivemos um fim de semana com dez partidas pela vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ganhou da Chapecoense e continua firme na liderança do Campeonato, hein, Michele? É verdade, Gamberini. Palmeiras e São Paulo estão na quarta e quinta colocações e o Santos também subiu na tabela. No sábado, São Paulo ganhou da Ponte Preta em casa. Aos 34 do primeiro tempo, após jogada pela direita, Ganso tocou para o meio da área e Michel Bastos abriu o placar. Já na segunda etapa, Ganso e Pato trocaram passes. Pato chutou e no rebote do goleiro, Ganso ampliou. 2 a 0. Pouco tempo depois, Wilder aproveitou o cruzamento de Pato para cabecear para o gol e fechar o placar no Morumbi. 3 a 0, São Paulo. No Allianz Parque, uma partida de cinco gols entre Palmeiras e Joinville. O time ao viver de abrir o placar já no primeiro minuto de partida. Gabriel Jesus aproveitou o passe de Vitor Ramos para marcar. O segundo gol veio aos 23. Zé Roberto chutou, o goleiro Agenor espalmou e Dudu ampliou. Em dois minutos, o veterano Marcelinho Paraíbe empatou para o Joinville com dois gols seguidos. 2 a 2. Aos 22 do segundo tempo, o mesmo Gabriel Jesus aproveitou o passe de Dudu para desempatar. Final Palmeiras, 3, Joinville, 2. O Corinthians fez dois gols na Arena Condá em menos de 15 minutos de jogo. Renato Augusto passou para Elias marcar o primeiro. O segundo veio pela esquerda. Wendel recebeu o passe de Jadson e cruzou na medida para Wagner Love cabecear. Ainda no primeiro tempo, a Chapecoense diminuiu com Bruno Rangel, que aproveitou o cruzamento de Apodi, 2 a 1. Jadson garantiu a vitória corintiana no segundo tempo na cobrança de um pênalti. Final, Chapecoense 1, Corinthians 3. No Mineirão, o Cruzeiro perdeu para o Santos. O único gol da partida foi do artilheiro do campeonato Ricardo Oliveira, que arriscou de pé esquerdo do meio do campo. Golaço! Oliveira tem agora 12 gols. Com isso, o Santos alcançou a nona posição no campeonato e o Cruzeiro, a décima sexta, com risco de entrar na zona de rebaixamento. Bom, podemos dizer que a grande maioria dos grandes times venceu, né? Venceu, os paulistas venceram, foi um final de semana maravilhoso, mas o Cruzeiro demitiu hoje à tarde o técnico Vanderlei Luxemburgo, que em 19 jogos perdeu 10 partidas. Mas, como vida de treinador é boa, né? Parece que ele recebeu uma proposta da segunda divisão da China, Gamberini, para ganhar 30 milhões de reais por ano. Não é bom demais? É um negócio da China, né? Para fazer um trocadilho que já devem ter milhares de vezes. E vale a pena ir para a China desse jeito, né? Mas fazer o quê? O Cruzeiro não deveria ter mandado embora o Marcelo Oliveira. Mandou embora, deu tudo errado a partir de então. Foi bom para o Palmeiras. Outras seis partidas completaram a rodada. Grêmio e Coritiba empataram em 0x0 em Porto Alegre. O Vasco perdeu mais uma e continua perto da segunda divisão. No Maracanã, quando o jogo entre Vasco e Figueirense se encaminhava para o 0x0, Marcão invadiu a área, tocou na saída de Martins Silva e garantiu a vitória do Figueira por 1x0 no último lance da partida. Na ressacada, o Havaí bateu o Internacional com gols no segundo tempo. Léo Gamalho duas vezes. E Camacho, com essa linda finalização, marcaram para os catarinenses. 3x0. O Atlético Mineiro visitou o Fluminense e saiu na frente com esse bonito gol de cabeça de Giovanni Augusto. O empate do Flu veio com o Wellington Paulista, mas aos 37 minutos, Patrick apareceu na área para recolocar o Galo em vantagem e confirmar a vitória dos mineiros em pleno Maracanã. Fluminense 1, Atlético vice-líder 2. Na Arena Pernambuco, Pará cruzou e Everton de cabeça marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o esporte. 1x0 e nada mais. E na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense não teve problemas para vencer o Goiás. O gordinho Walter mostrou que também tem fome de gol e marcou os dois primeiros gols da partida. E Evandro, aproveitando o rebote do goleiro, fuzilou para dentro do gol e fechou o placar. Final Atlético Paranaense 3, Goiás 0. E a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, sorteou hoje os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Os jogos de ida acontecem nos dias 23 e 24 de setembro. Os jogos da volta serão realizados em 30 de setembro e 1º de outubro. Ainda não há informações sobre o horário das partidas. O São Paulo enfrenta o Vasco. O primeiro jogo acontece no Morumbi e o confronto de volta no Rio de Janeiro. O Figueirense recebe o Santos em Florianópolis no jogo de ida e decide a vaga na Vila Belmiro. Internacional e Palmeiras fazem o primeiro jogo no Beira Rio, no Rio Grande do Sul e a partida de volta na Arena do Verdão e o Fluminense encara o Grêmio. O primeiro jogo acontece no Rio de Janeiro e o confronto de volta em Porto Alegre. Podemos ter um clássico paulista, Santos e São Paulo. Podemos ter um Santos e São Paulo, se o São Paulo passar pelo Vasco e o Santos passar pelo Figueirense, podemos ter um Santos em São Paulo e se o Palmeiras passar pelo Internacional, que é o jogo mais complicado dessa tabela aí. E aí, Grêmio e Fluminense, podemos de repente ter até uma final paulista de Copa do Brasil. Já pensou que bacana? Seria bom. Eu estou torcendo por isso. Vamos torcer. Você torce para o Santos e eu vou torcer para o Palmeiras. Não que eu seja palmeirense. Tá bom. Mas ok, né? Mas se só o Palmeiras for, eu torço para o Palmeiras. Tá bom, e eu torço para o Santos. Obrigado, Michel. Obrigada, Gabirinha. Até amanhã. A União Europeia procura soluções para a crise dos refugiados e imigrantes. Mas o bloco segue dividido sobre como reagir ao problema. O governo da Hungria tenta despachar as multidões que entram no país para depois se deslocar pela União Europeia e chegar à Alemanha. A fiscalização foi relaxada e quase duas mil pessoas embarcaram nos trens com destino a Viena e a Munique. Os refugiados acampavam há vários dias na estação central de Budapeste e não conseguiam embarcar por falta de documentos. O governo da Áustria declarou que apenas os refugiados que deram entrada no pedido de asilo na Hungria vão poder ficar no país. A Áustria intensificou o controle nas estradas para rastrear os traficantes de pessoas. As autoridades encontraram cerca de 200 pessoas que buscavam asilo e prenderam cinco supostos traficantes de imigrantes. O controle aumentou depois da descoberta do caminhão com 71 refugiados mortos. A chanceler alemã Angela Merkel disse que a crise não pode ser resolvida logo e pediu que os alemães mostrem flexibilidade. Merkel defendeu o estabelecimento de cotas para a distribuição de refugiados. Ela advertiu que o fracasso de uma resposta à crise migratória vai comprometer os ideais da União Europeia. Na França, o primeiro-ministro Manuel Valls anunciou a construção de um acampamento para 1.500 refugiados em Calé, perto da entrada do Eurotúnel. A Comissão Europeia vai desbloquear cerca de 5 milhões de euros para a construção prevista para janeiro. Tiros e granadas durante um protesto em frente ao Parlamento da Ucrânia mataram um soldado e deixaram mais de 90 feridos. Os conflitos aconteceram enquanto o Parlamento aprovava em primeira leitura a concessão de autonomia aos territórios ocupados pelas forças separatistas pró-Rússia. As provocações dos nacionalistas se transformaram em violência. Os manifestantes lançaram bombas de fumaça e os dois lados usaram gás lacrimogêneo. Uma granada foi arremessada contra os militares que protegeu o prédio do Parlamento. As autoridades anunciaram que um soldado morreu atingido por uma bala no coração. O chefe da polícia disse que o homem que lançou a granada foi detido. A reforma pré-aprovada pelo Parlamento é exigência dos aliados ocidentais da Ucrânia conforme o acordo de Minsk assinado em fevereiro por Kiev e separatistas e que estabelece um cessar-fogo na região. O jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Eu te espero. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, o Todo-Seu discute a situação econômica do país com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. tchau ative con ehek 46 boat 62 boat 62 boat 63 boat 63 boat 63 boat 62 boat 64 boat Esse inhabición 66 boat 64 boat 68 boat 69 boat 68 boat Obrigado.